fala assim ah o poder público é o que atrapalha né mas aí atrapalha mais mas porque eu não consigo assimilar na minha cabeça porque André faz um negócio é voluntário mas assim para fazer uma competição por si de que de medalha e do local é local público um ginásio aí eu chego assim mas assim você tem um lado político e o outro ou não não eu não me engano é porque porque assim vamos lá eu cheguei eu sigo né eu preciso de ginásio para fazer a competição tal dia o que você libera certo quando fala chega faltando três dias o ginásio não tá mais liberado o ginásio então entendi é como se seu trabalho fosse não tivesse importância mais ou menos é porque eles se eu não entrar no que eles querem eles ficam boicotando ele tem por exemplo então ele tem um gente teve teve um não vou ser qual foi o município mas a vontade é da tô com vontade de falar mas não fala não pelo amor de Deus tem um município lá pra mim disse que não vou dar as medalhas é para a mediunidade que é o pessoal é se você não fala muito mas tem um município na cidade de esporte eu não vou dar as medalhas não tinha eu fiz a competição sem medalhas olha a vergonha por conta deles outra é teve uma um a vereadora que não vou citar o nome de qual município chegou chegou e disse é André eu quero que você faça isso ela pediu cinco coisas e das cinco que ela pediu nas cinco tava errado eu disse eu não posso fazer isso porque está irregular não mas tem que fazer não não vou fazer pelas contas eu fui exonerado porque eu não quis fazer as coisas erradas olha aí aí eu entendeu aí imagina chegar para o meu filho filho pai foi exonerado fez o emprego porque não quis fazer as coisas erradas imagina vergonha eu acho que eu acho que você deveria ficar orgulhoso com o seu mas é eu fiquei com vergonha porque assim a poxa é melhor você sair com a cabeça erguida do que sair com a cabeça baixa é o gemado que você fez exato exato é uma questão de valores é tem coisa você tem um amor você tem um passo não olha eu já recebi proposta aí os caixinha André eu me dou tanto você você me devolve tanto se a pai quer não não quero não mas esse tanto fica para tanto não não quero sabe porque porque é meu nome tá em jogo exato e principalmente o meu filho se arrulha assim meu filho se arrulha muito de mim e eu não vou fazer besteira por que você chegou onde chegou sem precisar disso sim sem puxar o tapete de ninguém exato sem usar ninguém como escada exato às vezes as pessoas não entendem porque assim quem ama protege e a ver de uma dura dos meus alunos universitários não tá nos pequenos porque eu não tive o que eles tiveram no passado tantas vantagens né então procuro sempre conversar com eles mostrar o caminho certo havia de uma dura nos caras nos cavalão lá que é dos cavalos universitários falasse para mim tudo calado toda a vida depois da velha estava certo é porque assim além de ele não falei consegui bolso consegui emprego para os caras as caras depois a de mim é pelo emprego demitido por quê porque fez besteira a gente pô não como é que você tava uma empresa boa fez e fez besteira aí eles não entendo depois que cai a ficha entendeu porque hoje em dia da nossa nova juventude só quer saber de curtir 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 e não pensa em plantar a semente agora para lá na frente colher eles não enxergam esse processo não a realidade é boa parte não eles querem o fruto o trabalho eles querem plantar agora colhejar agora ou amanhã e não é assim você é verdade vou fazer agora 27 anos de projeto tô colhendo agora de 2012 para cá com certeza o quanto você plantou durante 2012 não acho que é 2016 por aí começou eu entrei na faculdade para você eu me formei com você 100% da faculdade 2012 foi 2012 que eu comecei a se expandir nas faculdades sim sim a galera aqui tá interagindo bem viu Cleitão hoje no chat aqui a Janaína Silva tá dizendo aqui ó André o seu trabalho junto com as crianças e jovens é fundamental nos dias de hoje parabéns pelo seu empenho esforço e perseverança e continuar sempre ela também complementa aqui também parabenizando todos os parceiros do projeto formando campeões ela cita aqui várias marcas como a Uni Nassau está os bolsistas as empresas parceiro os gestores das escolas os pais responsáveis pelos atletas então assim vale a pena cara que eu assim porque eu sei que que não é deve ser fácil você é um cara que pouca gente vê aqui é um cara que a tal é um cara que tá aleijado já conhece os caminhos né mas eu acho que essa é a recompensa esse reconhecimento não é a Janaína ela pode falar ainda a chute do menino né quando ela chega na escola ela chega a Janaína é rainha a rainha baixinho vai ser agora mãe de trigêmeos né é só menina para fora que ela ela é uma pessoa sensacional ela e Rafael Rafael bicho Rafael tem uma história sensacional é o esposo dela que o esposo dela ele ele começou a ele é para ser preto também na faculdade vai ser assim não sei nem falar esse cara um cara humilde construiu a casa dele lá no Planalto só ele o pai dele deu a volta por cima e assim é um exemplo de superação também